Refugiado africano é o primeiro caso suspeito de ebola no Brasil. Ele veio da Guiné, o terceiro país com o maior número de casos. O resultado do exame deve sair em 24 horas. Togo e destruição em favela de São Paulo. O incêndio começou com briga de casal e deixou 400 desabrigados. Governo de São Paulo reforça policiamento no Morumbi, bairro rico da cidade depois do aumento da violência. Em Brasília, o idoso é agredido no trânsito. Escândalo da Petrobras. A presidente Dilma questiona divulgação de depoimento de ex-diretor sob sigilo de justiça. Está recebido no meio de uma campanha eleitoral. Fala só esse sentido de divulgação. E o candidato Aécio Neves, do PSDB, reclama da campanha difamatória nas redes sociais. Então, nessa hora, previa a pancadaria, ouvia as ofensas, as calúnias. A Cidade do Amor. Gramado, no Rio Grande do Sul, é um dos destinos favoritos de casais em Rua de Mel no mundo. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. O Brasil tem o primeiro caso suspeito de ebola. O resultado do exame deve sair amanhã. É, o paciente, um africano que veio da Guiné, está isolado no Rio de Janeiro. E segundo o Ministério da Saúde, a situação está sob controle. E o posto de saúde que atendeu o africano em Cascavel, no oeste do Paraná, passou por uma desinfecção. 68 pessoas, entre funcionários e pacientes que tiveram algum tipo de contato com o africano, serão monitoradas. Uma briga de casal pode ter provocado incêndio que destruiu uma favela em São Paulo. 400 moradores estão desabrigados. O Morumbi, bairro vizinho ao Butantã, onde aconteceu esse assalto, recebeu reforço na Segurança Saúde. Uma tentativa de conter a onda de crimes naquela região. Amostras do sangue do paciente suspeito de contaminação por ebola já chegaram ao Pará. O único laboratório equipado para identificar a presença do vírus no país funciona no Estado. E você vai ver em instantes a cidade da Lua de Mel. Você vai saber por que Cramado está entre os destinos preferidos dos noivos. Uruguai implanta programa inédito para receber refugiados. O SBT Brasil viajou ao país vizinho para acompanhar a checada de famílias sírias que escaparam da guerra. Nós voltamos já, já. O levantamento do Datafolha foi feito a pedido do jornal Folha de São Paulo e da TV Globo. Pela primeira vez nas pesquisas, o candidato do PSDB, Aécio Neves, aparece na frente com 46% das intenções de voto. Dilma Rousseff, do PT, tem 44% e os dois estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro. Votos brancos e nulo somam 4%, não sabem ou não responderam 6%. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O Datafolha entrevistou 2.879 eleitores em 178 municípios entre os dias 8 e 9 de outubro. Na pesquisa Ibope, encomendada pela TV Globo e pelo jornal Estado de São Paulo, os números são os mesmos, alternando apenas os eleitores que votariam em branco e nulo, que somaram 6% e que não sabem ou não responderam 4%. A margem de erro é de dois pontos percentuais. O Ibope ouviu 3.010 eleitores em 205 municípios entre os dias 7 e 8 de outubro. O PSDB, Aécio Neves, passou o dia no Rio de Janeiro e conversou com a imprensa no final da tarde. E vamos agora à Brasília com o repórter Kennedy Alencar. Boa noite, Kennedy. Como é que as campanhas de Dilma e de Aécio avaliaram esse resultado? Aécio um pouco mais à frente, mas um empate técnico, com os mesmos números, tanto do Ibope quanto do Bratafolha. Boa noite, Jaquiel, Nascimento. Boa noite a todos. Você vai ver a seguir. Uruguai, nossa equipe mostra histórias de famílias cílias que sobreviveram à guerra. Por que Gramado seduz os casais apaixonados? A cidade da Serra Gaúcha está entre as 10 mais procuradas no mundo para a lua de mel. Você vai ver já, já. 150 mil pessoas deverão visitar a Basílica Nacional de Aparecida do interior de São Paulo neste domingo. Para homenagear a padroeira do Brasil, muitos fiéis vão a pé até a cidade. E o repórter Celito Estreves acompanhou os romeiros. E uma manifestação acabou em quebra-quebra na Ucrânia. E o Uruguai começou a colocar em prática um plano inédito na América Latina para receber refugiados. A repórter Patrícia Vasconcelos acompanhou a chegada de um grupo de sírios ao país. Futebol no retorno de Nilmar, o Internacional, levou a maior goleada da história do clube no Campeonato Brasileiro. E agora a gente vai saber do Bruno Vicari. Boa noite, Bruno. Boa noite. O que aconteceu com o time gaúcho, hein? Ah, vamos falar que é um apagão, já que a desculpa dá na moda, né? Boa noite. Pois é, agora a gente tem também que parabenizar a Chatecoense. Está sempre com o estádio cheio, salários em dia. E ontem viveu uma noite mágica. O Estado Edição, os mais novos aliados, os pais que querem sossego. É, mas vale o bom senso, já que os médicos alertam que o uso excessivo pode ser prejudiciado. E Gramado está entre os dez destinos mais procurados no mundo por casais em Lua de Mel. E a nossa equipe foi a Sena Gaúcha conferir por quê. Bom, nos dias 7 e 8 de novembro, o SPT vai realizar o Teleton, que arrecada doações para aceder a Associação de Assistência à Criança Deficiente. A campanha possibilita tratamentos como o de João, que você vai conhecer agora. Boa noite, Brasil. Tchau.